1. Nada Ainda? de Cristiane Voltes, Editora Hedra Nada Ainda? Hoje de manhã, bem cedinho, seu Luiz cavou um buraco enorme na terra. 2. Nesse buraco enorme, seu Luiz jogou uma sementinha cheia de promessas, porque as sementinhas adoram rolar pela terra. 3. Depois, seu Luiz tapou o buraco enorme e ficou pulando em cima com toda a força para socar, socar bem a terra, porque as sementinhas adoram rolar na terra bem socada. 4. Em seguida, seu Luiz molhou bem a terra com seu regador, porque as sementinhas adoram rolar na terra bem socada e bem úmida. 5. Por fim, seu Luiz disse, estou te esperando, porque as sementinhas adoram se sentir amadas e esperadas. 6. Passou uma noite e no dia seguinte, seu Luiz veio ver se alguma coisa havia brotado. 7. Não havia nada para se ver. Claro, era muito cedo. 8. É preciso ser paciente, disse ele ao passarinho, mas o passarinho não respondeu nada. 9. No dia seguinte, seu Luiz apareceu fielmente para ver a plantinha, mas ainda não havia nada para se ver. 9. Demora para brotar, não é? Disse ele ao passarinho, mas o passarinho não respondeu nada. 10. No dia seguinte, seu Luiz veio mais uma vez e não havia nenhum sinal da sementinha. 10. Cansei, disse ele ao passarinho, já meio bravo. Nem vale a pena voltar amanhã. 10. Mas o passarinho não disse nada. 11. Passou um dia, o outro dia, e o passarinho, que flor bonita. 11. Agora tinha voltado a falar, vou dar para minha namorada e com certeza vou ganhar um beijo. Esse passarinho estava apaixonado, disso temos certeza. 11. Nada ainda, disse seu Luiz, quando voltou no dia seguinte. E fim.